Ponto fraco exposto Novo local de extração reportado Dirija-se a ele Piloto automático programado Destino, inferno Vamos, atoquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho Você quer saber do seu... Destino? Quem me infiel? Baphomete receberá com toda a dor Que você merece Você não é digno de viver Nem de igual rola Seu destino é o limbo Não Não, por favor Eu juro que eu não vou Ele vai acabar com a gente Corram! A feira tá solta! Vem matar todos vocês agora Tua mira é tão ruim Que nem tua cara Peraí! Socorro! Socorro! Perdoaí! Perdoaí! Você pareceu mais forte Nas histórias que me contaram Isso é tudo o que pode fazer? Puxa E ainda te chamam de guerreiro Eu dei uma olhada E achei umas coisas bem úteis Vai lá ver se alguma coisa te interessa Ah Eu soube que ela se encontrava com o advogado E não contava pra ninguém Os encontros eram uma extensão Da consulta Ele queria de qualquer jeito Vencer na vida Nem que pra isso precisasse comprar todo mundo Nunca teve caráter, é verdade Mas nesse mundo Isso não importa muito mesmo E aí E aí Obrigado.